Olha que dia lindo, maravilhoso, eu gosto, eu amo esse clima, entendeu? Eu nasci para morar aqui, é aqui que eu me sinto bem, assim, é meu habitat, eu acho que eu era daqui, e fui para lá, nasci no Brasil aí, mas o meu clima é esse daqui, eu amo isso aqui, é assim que eu me sinto feliz, povo brasileiro aí, meus amigos, meus irmãos, meus filhos, minhas filhas, esse é o lugar de papai, papai eu amo esse lugar. Maravilhoso, olha que trabalho bonito que a gente fez, assim, é maravilhoso quando está nevado, assim, quando está nevando, é um clima maravilhoso, é uma sensação maravilhosa, poder colaborar, construir igreja, meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia.